Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre empréstimo pessoal Cuidado com o golpe Pois é, muitos inscritos, muitos membros receberam mensagens de empréstimo pessoal fácil, paga a taxa que o empréstimo cai na hora é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje A ideia do vídeo é para alertar você e vocês a não caírem no golpe do falso empréstimo pessoal Só para você ter uma ideia, nós temos uma playlist Alerta Golpe, segurança da informação Nesses vídeos você vai encontrar de tudo o que aconteceu Até mesmo eu mostrando para vocês uma tentativa de golpe comigo referente ao banco original onde me ligaram para tentar me oferecer outro cartão, mais limite e eu deixei o bandido falar e depois vocês veem o desfecho no vídeo que nós produzimos E também vários vídeos alertando vocês sobre o falso empréstimo Por quê? Eu utilizo de várias artimanhas para tentar oferecer para você um empréstimo pessoal E você no desespero acaba aceitando, porque a oferta é muito fácil Sem burocracia você acaba aceitando Mas como que é que funciona esse empréstimo, o falso empréstimo do crédito pessoal? Acompanha comigo aqui que eu vou te passar tudo o que acontece para você não cair E você poder compartilhar esses vídeos e orientar as pessoas a não caírem no golpe do falso empréstimo Bem, eles acabam entrando em contato com você ou colocando páginas falsas na internet No Facebook, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, inclusive no WhatsApp Eles colocam imagens de pessoas que você conhece, talvez de grandes influenciadores como eu também Até mesmo de grandes artistas, até mesmo o Celso Sussumano já apareceu nessas falsas promessas de crédito, não é verdade? Pois bem, eles colocam as imagens, trechos de vídeos, cortes de vídeos Para tentar induzir vocês, aquilo que eles estão fazendo, seja verdade Então o que eles falam? Olha, você é um cliente pré-aprovado no empréstimo pessoal Nós vimos aqui que você tem todo o perfil para conseguir o empréstimo E no caso, basta você preencher os dados que eu vou te mandar aqui E nós vamos seguir com a proposta O que eles falam? Qual é o valor que você precisa? Você fala assim, ah, 5 mil reais Então eles colocam, por exemplo, você tem disponível 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil E para cada valor tem uma taxinha Então se você pedir, por exemplo, 10 mil Eles vão falar que você tem que pagar uma taxa de 300 reais Que é o seguro que tem que pagar antes Se você fizer um empréstimo de 20 mil, você tem que pagar, por exemplo, 600 reais Que é um seguro que você tem que pagar antes Você quer um empréstimo de 50 mil, você tem que pagar 1.500 reais Que é um seguro de proteção para você receber os 50 mil reais Então o que eles falam? Eles induzem vocês a pagarem esses 1.500 reais, 300 reais, 400 reais No empréstimo, no caso, no falso empréstimo Para tentar induzir vocês que quando vocês pagarem um empréstimo Que no caso é o seguro que eles alegam ser Você vai receber os 50 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais Aquele valor que você combinou com ele Só que a partir do momento que você deposita o boleto Na conta deles, geralmente o boleto é num grande banco digital Ou numa caixa econômica, na lotérica Então eles usam a lotérica, no caso, a caixa econômica como apoio para dar golpe Ou usa algum banco digital, tá certo? Pode ser Banco Brasil, pode ser, pode ser também Só que eles usam mais a caixa econômica e bancos digitais Tá certo? Em nome de laranja Então o que acontece? Quando você deposita o valor, paga o boleto ou PIX Ou boleto desse falso empréstimo Dessa quantia que é o suposto seguro falso Eles bloqueiam você após você confirmar o depósito Então eles fazem tudo para ficar bem parecido como se fosse verdade Manda o comprovante que eu vou já liberar em duas horas o empréstimo Nesse tempo que ele vai liberar em duas horas Ele já te bloqueou E aí quando você volta a falar com eles Você não tem mais contato com essa pessoa E aí se ele usou imagem de um influenciador Ou de influenciadores Ou de artistas Você vai achar que aquilo ali é real Que quem está dando golpe é a pessoa Que está na imagem Na verdade não é Então só para deixar vocês cientes Que ninguém Ninguém Nenhuma instituição séria Nenhum banco sério Pede para você depositar o seguro antes Jamais você deve pagar qualquer quantia Para ninguém referente a empréstimo pessoal Você não tem que pagar antecipado o valor de seguro Você não tem que pagar antecipado o valor de empréstimo Você não tem que pagar duas parcelas antecipadas Você não tem que fazer literalmente nada Primeira coisa Não faça empréstimo em lugares que você nunca ouviu falar Principalmente pelo WhatsApp Nunca faça empréstimo em instituições que você nunca ouviu falar Na dúvida Procure no Google Procure no Reclame Aqui Procure na... Faz uma busca de pesquisa Procure lá o nome dessa empresa E vê se aparece o que que aparece E se você tiver dúvidas ainda Chama a gente Que nós vamos falar para vocês se é verdade ou não Mas não caia nesses golpes Vários inscritos e membros Mandando mensagem para a gente Referente a receber muitas mensagens desse tipo Que vem crescendo cada vez mais E eu coloco vocês o seguinte Não deixe que isso morra Divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas Que vocês puderem divulgar Divulguem para seus amigos Para seus parentes Para seus avós Que são as pessoas que mais são vulneráveis A cair nesse golpe Porque eles sabem Da situação da pessoa Eles já investigaram Eles descobrem Que a pessoa recebe Apostadoria Eles sabem que a pessoa É uma pessoa de classe mais baixa Eles sabem que as pessoas Que vão ter telefone Não tem grandes instruções E fica mais fácil Para cair no golpe Não pague boleto antecipado De empréstimo pessoal Não pague seguro Não pague nada Antes que o dinheiro Caia na sua conta Primeira coisa É o empréstimo Tem que cair na sua conta Depois que caiu na sua conta Aí sim Começa a valer As taxas E as parcelas mensais Combinado no contrato Não dê documento seu Para ninguém Não passe documentos RG, CPF Endereço seu Para essas pessoas Do WhatsApp Não acreditem nisso Não existe empréstimo fácil Se você pagar A parcela antecipada Você não vai receber O dinheiro Eles vão te bloquear E você vai ficar furiosa Por perder o dinheiro Talvez é um dinheiro Que você tenha Para sustentar seu filho Você vai perder esse dinheiro É melhor você ter esse dinheiro Que você tem hoje Para sustentar seu filho Nesse momento Do que você perder Esse dinheiro Que você não vai receber Se você quer empréstimo pessoal De verdade Existem várias instituições Financeiras sérias Tem o SuperSIM Tem aí O E-Cred Do Serasa Você tem aí O Santander O Bradesco O Itaú Caixa Econômica Banco Brasil C6Bank Banco Inter XP BTG Você tem aí As instituições Financeiras Digitais Você tem aí Aquelas instituições Que trabalham como Fintech de empréstimo pessoal Bom crédito Que você pode pesquisar São várias empresas Que eles trabalham Mas vão pedir para você Documentos Mas não vão pedir Para você antecipar nada Tá Então assim Se você quer um empréstimo pessoal Na sua cidade Com certeza tem várias empresas Só você ir lá pessoalmente E pedir um empréstimo Se você for aposentado Muito melhor fazer um empréstimo Do INSS Que é mais barato As taxas de juros Do que você fazer Esse tipo de empréstimo Que vai cair num golpe Então literalmente Isso é golpe Essas pessoas são golpistas O vídeo é para ajudá-los A entender a situação Que vem acontecendo Referente ao falso Empréstimo pessoal Mais uma vez Eu digo para vocês Não pague valores Antecipados De seguro De parcelas Porque se você pagar Depositar no Pix Ou fazer um boleto Você não vai receber O dinheiro na sua conta O golpista Eles são preparados Para te dar golpe E não ter dó Eles não querem saber Que você está passando fome Que você está apertado Que você precisa de esse dinheiro Eles não têm É golpe Então eles trabalham vivendo E isso virou um trabalho Para eles Eles trocam o chip Quantas vezes for possível Eles trocam o chip Quantas vezes for preciso Então naquele momento Que você está falando com ele Ele vai te atender Mas depois ele vai te bloquear Uma prova para você Você vai ver uma foto De uma pessoa No WhatsApp Pede uma videoconferência Pede uma videoconferência Para você ver O que acontece Então pessoal Eles geralmente Não aceitam Porque você vai ter A imagem da pessoa De quem deu o golpe Com essa foto dele E o vídeo gravado Você vai na delegacia Eles pegam pela Inteligência artificial Captura o cara Eles sabem onde eles estão Então eles nunca vão Pôr a cara verdadeira deles Para dar golpe Sempre uma imagem fake No celular No WhatsApp Tá certo? Eu me lembro uma vez Na época que tinha Facebook Graças a Deus Eu não tenho mais Eles pegavam a minha imagem Colocavam no Facebook Para dar golpe E aí Quando eu falei Para a pessoa Mas você não chamou ela Na videoconferência Igual você está fazendo comigo Aqui agora Porque eu estou com você O que você não faz Com essa pessoa Que você pediu o empréstimo E depois deu a gente Na conta dela Ah, não pensei nisso Então muitas vezes Vocês são tratados As pessoas, né No caso que estão pedindo o empréstimo Eles tratam vocês Dessa forma Porque eles sabem Que vocês são pessoas humildes Simples Que não têm grandes habilidades Então para vocês Não caírem nesse golpe Multiplica essa informação Não fique só para você Passe à frente esse vídeo Divulgue o máximo Que você puder Para as pessoas Não caírem nesse golpe Porque como você Pode ter caído E não caiu Outras pessoas Podem cair E sofrer as consequências Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Posso ajudar vocês aí No dia a dia Aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda O maior canal de cartões Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Tchau